Fala aí pessoal, estamos de volta porque o São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro Três vitórias seguidas durante uma semana, vitória no Clássico contra o Corinthians E isso tem muito a ver com o Fernando Diniz Sim, vamos elogiar o Fernando Diniz, vamos reconhecer a ótima semana do Fernando Diniz Eu vou passar a bola para o Arnaldo já já, mas antes peço que você aperte aí as notificações Acione o sininho, dê o seu like no nosso canal e no nosso vídeo Porque a gente está sempre colocando coisas novas aí Bom, eu e o Arnaldo a gente desceu a ripa no Fernando Diniz recentemente Criticou, falou que não tinha condição, que estava indo muito mal e tudo mais Mas agora, essa semana, o Fernando Diniz teve uma semana excelente Vários acertos, três vitórias seguidas, como eu falei Vice-líder do Campeonato, muito a ver com o Fernando Diniz E nós estamos aqui para reconhecer Quando vai mal, critica, quando vai bem, elogia E estamos aqui sim, estou aqui sim elogiando o Fernando Diniz Eu quero passar a bola para o Arnaldo e quero perguntar para ele o seguinte Arnaldo, fala um grande acerto do Fernando Diniz Nessa semana excelente do São Paulo Manda aí Fala aí, tirou e fala aí, galera Bom, essa é uma pergunta complexa, hein, meu Qual, digamos, a grande virtude do que eu chamo da semana Fernando Diniz Foi uma semana de nove pontos Três vitórias A sequência que ele nunca tinha conseguido no São Paulo até então No mesmo campeonato, nem no brasileiro passado Três vitórias Uma partida fora, duas em casa, sendo uma delas um clássico E aí, o meu ponto principal, talvez, nessa semana Diniz Seja a postura do time, do clube, da comissão técnica, dos jogadores Na partida que tem peso 10, o clássico com o Corinthians E aí, acho que algumas atitudes Desde o início da partida A vibração dos jogadores O envolvimento O Diego Costa botando o dedo na cara do Jô O Diniz muito mais ativo na beira do campo Gritando vai São Paulo A vibração do banco de reservas A mobilização Com todo mundo entendendo que esse jogo é diferente dos demais Esse jogo valia muito mais que os outros até agora no campeonato A postura no clássico Do treinador, do clube, da comissão e dos jogadores Foi o ponto principal para mim E para você, Tirone Qual o ponto principal da semana Diniz? Me conta aí Bom, Arnaldo Para mim, o maior acerto O grande acerto do Fernando Diniz Dentre outros muito grandes acertos Que o Fernando Diniz teve Mas acho que o maior deles, para mim Foi a zaga A escolha dos zagueiros Pegou um lateral O Léo Transformou em zagueiro Pegou um moleque da base O Diego Colocou como zagueiro Tirou dois caras que eram ótimos zagueiros do time Bruno Alves e o Arboleda E eu aqui detonei Falei que era um absurdo Como é que podia abrir mão De dois zagueiros do nível do Arboleda e do Bruno Alves Para colocar um lateral improvisado Está inventando O que ele está fazendo e tudo mais E o Diniz calou muito a minha boca Porque o Léo Porque o Léo Se transformou em um zagueiro Que sabe sair jogando E resolve em boa parte dos problemas Da saída de bola do São Paulo E o Diego Costa Que colocou o Jô no bolso Nesse fim de semana É um baita de um zagueiro Um zagueiraço Tranquilo Não parece nem que é tão jovem Joga com autoridade Toma conta da área Realmente um super acerto Do Fernando Diniz Devo reconhecer Devo elogiar o Fernando Diniz Por ter feito essas escolhas Eu aqui quando falei Que era um absurdo Ter trocado Colocado não sei o que Ainda detonei Que o Anderson Martins ia embora E agora isso Me parece até fazer mais sentido Porque se o Diniz Ganha dois zagueiros para o São Paulo No caso o Léo E o Diego Ainda tem mais dois O Bruno Alves e o Arboleda O Anderson Martins De fato Era um jogador Que talvez não fosse nem ser aproveitado Então vá procurar O seu caminho em outro lugar Então foi outro acerto Do Diniz Que eu tinha criticado Anteriormente Agora Arnaldo Para finalizar Mais um grande acerto Do Diniz aí Manda lá Bom O Hernanes é um capítulo a parte Eu acho que O resgate do Hernanes É fundamental Dentro de campo Fora de campo O jogador tem mais ligação Com o São Paulo O fato de ter marcado Um gol de falta Na tua volta Contra o Corinthians É muito importante O fato de ele ter jogado Bem o tempo todo Aguentado o ritmo Mostra que ele poderia Ter tido mais espaço E talvez agora Com a lesão Do Daniel Alves Ele seja O substituto Do Daniel Alves Na função Dentro e fora de campo Na braçadeira Na bola parada No comando do time O Hernanes É fundamental Realizado Estratégicamente Estratégicamente Nos melhores momentos Agora O Hernanes Não pode ser descartado Nunca Assim como Jogadores experientes Que perderam a posição Como o Arboledo Bruno Alves Também não São jogadores importantes Como o Reinaldo Que não jogou Contra o Corinthians Todos são importantes E vão ter A sua utilidade Aproveite aí Assume o sininho Se inscreva no canal Muita coisa boa Para vocês Daqui para frente